Dá uma olhada agora nesses vídeos que a gente vai te mostrar agora. Enche a tela, meninos, por gentileza, nos vídeos que foram enviados para a nossa produção aqui da Record Goiás e mostram alguns túmulos abertos, tá gente? Alguns. A gente nublou um pouco em respeito a vocês, porque é uma coisa meio ruim de ficar vendo, né? Tem túmulos abertos com moçada exposta, túmulos destruídos. Larissa Dourado veio ao vivo com a gente para contar onde que isso aconteceu, Larissa. Parece que você, inclusive, está aí no local. O que está acontecendo por aí, hein, minha amiga? Nós estamos aqui direto do cemitério municipal de Trindade, onde aconteceram esses casos de violação de túmulos. De acordo com a população, as pessoas até mesmo que trabalham aqui dentro desse cemitério, que é referência aqui na cidade, já que é o único cemitério municipal, várias pessoas estariam entrando durante a noite e à madrugada e fazendo a violação desses túmulos. Vou pedir para o Sérgio Márcio mostrar a gente estar próximo a um desses túmulos, que inclusive foi alvo da perícia da polícia científica, depois que foi feita a denúncia, né? Porque, além da violação, de quebrar o túmulo, como a gente está vendo, né? De respeitar as pessoas, os familiares de quem enterrou esse ente querido aqui, nesse cemitério municipal da cidade, Manuela, a gente acompanha a questão de furtos até mesmo de partes dos ossos que estavam ali dentro. Vou conversar com os moradores que chamaram a nossa equipe, até aqui a cidade de Trindade, para trazer essa questão e também daqui a pouco a gente conversa com o representante da prefeitura para saber o que pode ser feito, além da investigação que já foi instaurada pela polícia civil aqui da cidade de Trindade. Vou começar com o Giovanni, bom dia para você, obrigado por atender a nossa equipe. Giovanni, você que mandou alguns vídeos para a gente, quando começou essa questão dessas violações, até mesmo do furto, parece de alguns ossos, crânios? É, esse fato agora é recente, houve no passado várias vezes isso aqui, mas agora foi a partir de sábado recente agora. A primeira é registro do crânio em cima do muro do cemitério. E aí domingo isso aconteceu, a perícia esteve aqui no domingo, só que o crânio já não estava mais aqui, agora o crânio já está ali dentro, a gente não sabe o que aconteceu, mas a perícia constatou que houve violação na segunda-feira e pediu para mim, que se houvesse novamente, que ele fosse acionado. E isso na segunda-feira de manhã aconteceu novamente, um outro osso, esse parecia uma tíbia, né, mas estava em cima do muro aqui, e nós acionamos a polícia, um segundo boletim foi registrado, a perícia esteve aqui, encontrou o osso em cima do muro, constatou que era humano e constatou novamente que houve a violação. Então, esse vândalo, esse maníaco, está com essa obsessão pelos corpos, né, então ele precisa ser identificado e detido, né. E pedimos também que a segurança do local aqui haja visto que há necessidade, motivo justo, que haja uma ronda aqui permanente, aqui, dia e noite, para que as sepulturas não sejam violadas. Minha família tem túmulos aqui, sepultos aqui, eu não quero encontrar restos mortais da minha família esparramada pela cidade, em cima do muro, é um desrespeito, é um desacato com quem tem os seus entes queridos sepultados aqui. Então, de sábado até segunda-feira ocorreram esses fatos aqui, né, ossos dos sepulturas foram retirados e esparramados aqui em cima do muro, aqui expostos para a população, as pessoas que andaram aqui estavam vendo toda a situação. A gente está no fundo do cemitério aqui, em uma dessas alas que são divididas, né, os corredores que são divididos, e no caminho para cá a gente viu algumas outras sepulturas também que estavam não tão destruídas como essa, que a gente acompanha na imagem ao vivo do Sérgio Márcio, mas também que tinham algum tipo de destruição, como se fosse também a questão da violação. Vou conversar também com o Cristiano, que é um dos moradores que chamou a nossa equipe. Cristiano, você acompanhou esses casos também, tem visto isso? Qual que é a sua opinião a respeito disso? Você tem familiares enterrados aqui no cemitério? Eu tenho sim, familiares aqui enterrados. Eu, pelo que eu estou vendo, são pessoas roubando, restos mortais, e pode estar acontecendo o seguinte, o pessoal vendo muito filme e vê aqueles crânios em cima de prateleiras, em cima de móveis, e pode estar vindo aqui fazendo esses furtos desses entes, entendeu? É o que pode estar acontecendo aqui. Tá certo. O senhor Natal, correto? O senhor Natal também é vizinho aqui do cemitério, vou passar aqui na frente dos outros convidados que chamaram a nossa equipe. O senhor também soube dessas histórias, ficou assustado. Qual foi a sua reação quando soube sobre essa questão da violação aqui desses túmulos? Sim, a gente fica muito assustado, sim, porque a gente também tem antiquerido enterrado aqui perto, né? E a gente fica assim, uma hora pode acontecer com um antiquerido da gente também, né? E como você já pode ver aqui, o muro que faz a divisória aqui, é muito baixo, né? Qualquer vandalismo pode pular. A questão também, isso não é a primeira vez que eu vi, sim, a primeira, mas eu já vi muitas pessoas falando que já aconteceu isso, certo? E também, quando a prefeitura chega a fazer a limpeza aqui, que demora esse tempo, porque aqui era muito alto, agora eles limparam, certo? Eles colocam o lixo ao lado e não recolhem de imediato, deixa. Então, fica a coroa, esse trem, espalhando pela cidade, para ver esses vizinhos só aqui perto, sabe? Então, isso não é bom, né? A gente vê isso. Então, acho que limpou, tem que recolher o lixo imediato e não deixar na rua, até pela questão de mau cheiro também, certo? Tá certo, obrigada, senhor Natal. E aí, a gente mostra, vou pedir para o Sérgio virar aqui a câmera, Sérgio, para mostrar aqui essa questão da altura do muro. Para a gente que está aqui do lado de dentro, parece que ele é bem baixinho, né? Mas ele tem mais de um metro de altura, mesmo assim, de acordo com até mesmo a suspeita da polícia, provavelmente esses vândalos têm entrado, pulado esse muro durante a noite e a madrugada para cometer esses crimes aqui, então, no cemitério municipal de Trindade. Eu vou conversar agora com o Rodrigo Bueno, para a gente conseguir aqui trazer um posicionamento de apoio também para os próprios moradores, né? Ele é que é representante aqui da Prefeitura de Trindade e vai trazer ele, então, para a gente. A gente sabe que a polícia está na frente da investigação, a polícia científica trouxe aqui a sua equipe para averiguar, né? A questão até mesmo da contastação desses ossos, se são humanos ou não. Mas o que a Prefeitura pode fazer? Solicitação dos moradores, por exemplo, guarda civil fazer monitoramento, até mesmo circuito de segurança aqui no cemitério. O que pode ser feito? Bom dia, bom dia a todos. É assim que nós ficamos sabendo do ocorrido, demos todo o apoio à polícia científica na resolução do caso. A Prefeitura informa que nós já temos duas câmeras aqui, que elas foram estragadas, elas foram queimadas, foram para manutenção. Nós já iniciamos o pedido junto à polícia civil e à polícia militar, uma ronda mais extensiva nas proximidades aqui do cemitério para que possa inibir esses vândalos. E nós já podemos falar para a população que foi aberto um processo estatório para a instalação de 200 câmeras em todo o município, na qual dessas quatro estarão exclusivas aqui dentro do cemitério municipal para que a gente possa dar essa segurança a todas as pessoas que têm aqui seus entes queridos. Igual eu também tenho, igual ouvindo a população, isso é irreparável, né? É um dano que a gente fica consternado com a família. Nós já entramos em contato com a coordenação aqui do cemitério municipal, da nossa equipe, para que possa, ao longo desse trajeto que a gente viu, algumas urnas vandalizadas, para que a gente possa entrar em contato com essas famílias, para que a gente possa resolver de forma rápida, para que possam ser regularizadas, para que não fique assim a céu aberto, para que essas pessoas possam ter mais conforto aqui quando forem enterrar ou visitar os seus entes queridos. Mas aí, no caso, a responsabilidade agora de fazer a reparação desses túmulos que foram quebrados, que foram deteriorados, como a gente acompanha nas imagens, fica com a prefeitura mesmo, com a administração da prefeitura, para poder fazer aqui essa reparação. Isso, nós entraremos em contato com as famílias que teve os seus túmulos violados para ver a atual situação da família, se eles conseguem ou não, para que a gente possa dar o próximo passo, se eles não conseguiram a gente pegar e regularizar, para que a gente possa dar mais conforto a essa família que perdeu o seu ente querido e que teve os ossos expostos aí a céu aberto. Tá certo, muito obrigada, então, pela resposta. Acompanhamos, então, ao vivo aqui os moradores e também representante aqui da prefeitura de Trindade. Então, trazendo essa denúncia, a gente trazendo a resposta também para os moradores e a gente espera, né, Manuela, que isso aconteça, esse reforço da segurança, até mesmo com o circuito de segurança, para que possa coibir e identificar, inclusive, esses vândalos que estão invadindo, então, aqui o cemitério municipal da cidade, desrespeitando as pessoas, fazendo atos que não deveriam ser feitos. Assim, com a pessoa, quando a gente mostra crimes que são feitos com as pessoas que estão vivas, imagine com os nossos entes queridos. Quem gostaria de ver isso, né? Pelo amor de Deus, uma falta de respeito tremenda, né? Sem tamanho isso, Larissa. Obrigada pelas informações. A gente espera, né, que, de fato, isso pare de acontecer, porque eu imagino para a pessoa que vai ali, por exemplo, visitar o túmulo, enfim, de um parente, de um familiar, e, de repente, encontrar dessa maneira aí. Realmente deve ser revoltante isso. Obrigada, Larissa.